O mulher vai balançar, mulher balança a criança Cada vez que tu balança, ela para de chorar O mulher vai balançar, mulher balança a diante Cada vez que tu balança, ela para de chorar O mulher vai balançar Me gode meu companheiro, se você tá preparado Meu amigo é educado, previsto que eu vou entrar O meu cueta apareceu, me diga meu companheiro Se vai bater o pandeiro, se não vai animar O meu cueta apareceu, uma terra da Maraíba No outro nem Maraíba, que eu não posso me contar Na terra da Maraíba, com você eu me apresento Meu amigo, hoje eu tento, hoje aqui te acompanhar A boca, com o vento, a ilha, a minha cita Na cultura, nós é tudo, não é assim, se vai apresentar Faz a canção que é pequenina, mesmo assim eu vou cantando Se você tá me acompanhando, que eu vou te acompanhar E eu tô rindo, quando eu faço uma hora Eu faço meu dinheiro, a praia que eu estou lá Mas tu é meu povo, decora, sempre canto improvisado Cantar com cabra, safada, nunca vou te encargar Eu tô rindo, quando eu estou atendendo E eu canto, não fico a pente, na hora que me matou Eu vou na cara, vou no tente, eu vou no tente, eu vou na cara A bigode, tu se prepara, que hoje eu vou lhe pegar E eu tô rindo, quando eu faço uma hora, nem diga que eu não Eu tô rindo, não, não, pera, e eu digo não Fazer improvisação, nunca foi pra todo mundo Todo canto ou vagabundo, eu só pego pra detonar E eu sei o nosso mundo, minha vida, só viagem O cara vai ser sem coragem, quem gosta de rir Eu não gosto de fabulagem, nem tá contando mentira Tu é ruim, não me espinha, na hora nem troca Eu prefiro cantar só, porque tá com uma poeta Porque o cara que é batendo, Deus me liga, se eu ir lá A minha, minha reta, do rei, do carinho que vai A sua vizinha é quem cai, eu quero falar A sua amiga é quem traz pra gente felicidade Se eu tiver verdade, de novo eu quero ficar Eu não gosto de mal, não gosto de fazer rir Eu nunca gostei, que hoje eu tô sem barriga Aí tu é pessoa amiga, é um grande amigo meu Por isso que apareceu hoje pra me acompanhar Eu vou lançar comigo, a roda vai rolar Porque eu rindo, meu camarada vai abrir Eu gosto da tua torrada, porque você metrifica Por isso você enrica, toda vez que for brincar Amiga, irmão, não tem dinheiro, tá lindo, pai Eu não sei que eu já cai, tá certo pra cumprir Tá certo que eu sou rapaz, minha voz cheia de sueca E você já tá careca, de tanta sorra, vai o ar Eu quero dar a minha frente, é meu corpo da maria É do coração que eu recebi, não posso ter O poeta foi no cria, eles ficam só tentando E Jesus fica mandando, de repente, pra eles mar O poeta vai enrolando, onde eu fiz, nada a beija Do mundo que eu fiz, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Vigode não esmoreça, só não falo esmorecer Também não vale correr, da chibatada que eu dá Eu não sei, mas eu tô com o seu rosto Eu tô com o rosto, eu tô com o rosto Eu tô com a pateia, tudo dá pra pedir, tô com o rosto Espera aí que eu me encerro, meu amigo eu não me encerro Mas hoje eu vou me encerrar Eu quero pegar o rosto, para ir pra pedir, tô Eu quero pegar a foda com o meu rei ou entregar Essa é minha escola, do coelho estudioso O coquista que é fabuloso, vem aqui me enfrentar Eu tava bem, quando eu vou ter que bater, bater Eu vou ter que pegar o cheiro, me encerrar na rua Eu sou igual um cantaceiro, sou igual a lampirão Eu sou maduro, tudo certo, cão, um cabelo macho, um mago Ameu, é um cidadão, quem cansa Quem é da família É não, acho que a vida Guadalupe adoro, toma pressão É penera, sacude, vida penera, vida Sacuda, tu cu é doixo, cuda, mas eu vou ver Tem que usar Aroda, auto, segura, não vou fazer a viagem Não vou fazer a viagem, não vou fazer o personagem Respeito e a minha imagem que eu respeito a sua E vou medir uma lua na hora que vai virar Não venha com falsidade Tenha cuidado, ficou do meu amigo, tudo pode hoje aqui me emprestar Você canta muito ruim Que eu vou bater na sua testa Quem dizer que você presta é garanto só da raza Você pode ser o cão, pode ser o satanás Tem cuidado, roanai Você pode ser o cão de vazade Pegar roupa e pagar minha candidatada Eu vi um cantinho da casa no rei a minha sombra É ser deleitado no cueca cantador Tô tá ruim, eu te condo, eu nunca vi um escapar Não se calma, 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 não se calma Que gole, tu reclama, eu vou bater na tua cara Que você não se prepara, tu tem que se preparar Porque na raza, cara, não se calma, não se calma, não se calma, não se calma, não se calma Eu te gosto e tu me respeita, se não quiser apanhar É pra cada vez eu tô somente olhando o tal Porque eu vou mandar um regaço de jeito que tu matava Tu é um cabra safado, mas você não sai Tu é igual a Jair, quero ir com o Abel Matar Eu me paro, mas a gente não te vejo Eu saí no seu madeiro, mas eu faço a dor É brincadeira, companheiro, tudo isso é brincadeira Não limita essa teteira, que é meu jeito de brincar Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu saí no seu madeiro, eu te vejo Olha o Cumberto na segunda, engastou para a terceira Meu amigo, a primeira é você que vai insistar Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Bonita é a melodia, na onda que a gente faz O poeta quer ficar, essa cora já vai mar Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo Essa é a minha bagagem, que eu já boto nas ponte Eu vou me dar a resposta, quando o mundo se acabar A galera vai roda, o nome já vai dar dor O papo é roubador, nem a boca é errada Quando o cu é do embolador, eu canto isso, eu canto aquilo Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo, eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo Sei que você é rapaz, meu amigo, é o trio Aqui sou o seu filho, o papai é um vento Eu ainda tenho o filho do povo da Maria Se não me paro, mas eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo Vai me aproveita, tá de fria Vamos cantar no jaquete Eu já tomo todo tempo com vontade de parar Eu me paro, mas eu te vejo Eu me paro, mas eu te vejo Ele vai me dar o你好 E me paro, mas eu te vejo Eu te vejo Coloquei as rosas que a gente aumenta o meu amigo Se contente hoje eu vou aumentar Uma vez a padeirinha enrolada Chegou em casa na casa, bota o rosto Mas no corpo tá enrolado, na enrolada No corpo, cuidar um pouquinho do seu corpo Que agora o rosto é arrumar Agora todo o corpo tem no corpo, machado Normalmente, finalado, certo? É que lembrei de banda lá, do guinalado Bandaquina, cantou pra cantar magina E eu canto sem magna Aqui é minha sombra, eu só sei que eu cantar tudo Eu quero ver o seu povo, cantar tudo tudo Você que é professor, desde que antigamente É o palmo do repente Eu venho por falar Na minha testes que a terra tá enrolada E eu limpa do nada, eu gosto de trabalhar É bonita essa toada, desse bigode da serra Poeta que nunca erra na hora de troçar Na minha testes que a terra Você vai acompanhando, eu não sou a tua Eu vou 60, eu vou tentando Eu vou 60, eu já tento E o poeta que chegou, somente para brincar Eu venho na cor, venho na cor Eu venho na cor, venho na cor O navio, vem a água Aqui já não tem mágoa, é meu jeito de falar Se eu não canto sem magna Eu vou 60, eu vou 60, eu vou 60 É do A, do B, do C, do C, do H, do X Que eu sou aquele que diz o P, o C, o H É um bambu, adoro A pegada foi a cor, vem a cor Mas tá certo que você comando Meu amigo, companheiro, fica aí se vai deenger O Rodelo regulado Com a cor, vem a cor, vem a cor Eu quero fazer a cor da cara, mas eu vou dar Tá certo em tu ficarando, eu cantei, você cantou E o cueta que gostou, eu deixei de ensinar E você me foi do jeito que a minha filha Eu vou pra fazer a vida que eu sei o que eu fiz Ô mulher vai balançar, mulher balança, criança Cada vez que tu balança, ela para de chorar Mulher vai balançar, criança, cada vez que tu balança Ô mulher vai balançar, valeu galera?